Música Seguinte mano, bem vindos a mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo do canal Botem E mano, dessa vez The Sims 4 pro canal Vida Universitária A nova expansão do jogo, a nova expansão aqui do nosso querido jogo The Sims E bom, vocês estão vendo aí na tela, guia de matrícula na universidade Pelo que parece, tem como, vamos matrícula na universidade Porém, tem uma mensalidade Eu quero muito saber como vai funcionar essa mensalidade E pra isso, eu preciso que você clique no joinha aí embaixo Pra garantir o próximo episódio da série, cara No episódio de hoje, a gente vai tentar conversar com algumas garotas Vai tentar fazer algumas coisas, vai tentar fazer novos amigos, homens também E cara, vai ser muito legal Eu até tô com uma ideia de colocar alguns personagens diferentes nessa cidade do The Sims Por exemplo, os meus amigos da vida real, tipo Neu, vocês conhecem ele Não sei, o Frango, mano, comenta aí se vocês querem ver isso Mas bom, bora pro vídeo de lá que é o que interessa Que é The Sims 4, fechou? Vamos lá, ó Começando aqui, tem o guia de matrícula na universidade Cara, eu quero muito ver isso Porque deve ser algo muito legal, cara Deve ser algo muito legal E mano, temos duas universidades aí Que é a Universidade de Britishester E temos também o Instituto Foxbury Que é aquele outro que a gente viu no último vídeo, cara Olha, olhando bem os dois currículos aqui, ó Porque cada um tem seu tipo de currículo e tal Calma aí, deixa eu ver como é que faz aqui Não tô conseguindo descer É, não sei, não sei Ó, eles são bem organizados, cara Só que eu achei mais legal o Foxbury, cara Eu achei mais legal o Foxbury Só que também tem a Universidade de Britishester Que também é bem legal, cara Só que tem um porém Eu acho, ó, eu não tenho certeza Mas eu acho que tem mais pessoas que eu conheço No Foxbury, aqui no The Sims Do que na Universidade de Britishester Então eu vou direto pro Foxbury Que é o que eu tô pensando em escolher mesmo Então vamos andar pra frente aqui Aí tem as habilidades que a gente pode escolher Por exemplo, comunicação, física Mas aí precisa ter muita coisa, ó Eu acho, cara, que seria bom a gente fazer artes, tá ligado? Ou comunicação, mano Artes, sabe o que artes? Daqui a pouco eu explico pra vocês que você vai entender Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Será que tem... Peraí, deixa eu só voltar Na outra Universidade tem coisa diferente? Pelo que parece, não Não, realmente não Bom, bora aqui então na Foxbury mesmo Aulas, número de aulas obrigatória Vamos ver Duas aulas, três aulas, quatro aulas Tá, eu vou fazer uma aula, tá ligado? Não fique doente Segurança Segurança básica dos alimentos Não fique doente, beleza Aula eletiva opcional Não sei, mas bom Tá tocando uma música de fundo Talvez vocês estejam reparando Tá me atrapalhando pra caramba Mas vamos continuar, cara Porque é isso que era esse simples, cara Continuar Vamos lá Análise lógica Além da linha base Vamos ver Cara, eu acho que eu vou fazer sim seletivas, tá ligado? Tem uma aula normal Porque eu acho que fica mais legal, né? E, mano Vamos lá E agora, olha só Onde a gente pode dormir A gente pode ficar aqui Nas casinhas que tem em Foxbury Ou Literal... Peraí, deixa eu ver se eu estou no Foxbury mesmo É, eu estou no Instituto Foxbury Beleza Tudo certinho Tudo certinho Beleza Então, ó Eu posso escolher ficar uma dessas casas aqui Ou ficar aqui O problema é que eu não tenho dinheiro pra ficar nessas aqui Então Vai ser literalmente na minha casa Por enquanto Mas depois eu me mudo, galera Relaxa E aqui A mensalidade, cara É pelo que eu posso ver 240 Que não é muito, cara Pagar com o empréstimo estudantil Se ainda custa mais juros Tá, eu vou pegar esse empréstimo Mas porque eu sei como eu posso conseguir dinheiro Calma E Estamos inscritos na Universidade do The Sims, cara Exatamente Nossa, eu estou muito ansioso pra ver o que vai acontecer, cara Estou muito ansioso E nossa aula começa em dois dias Então a gente tem dois dias pra conhecer mais o Instituto E ver mais sobre a expansão, beleza? O que eu estava falando que eu estou criando Pegando muito dinheiro É isso daqui, cara É esse negócio aqui Ó Eu posso fazer pinturas E essas pinturas Eu posso vendê-las Vendendo, cara Pelo que eu posso entender Pelo que eu entendi no The Sims em si Elas me dão muito dinheiro Muito dinheiro E eu vou tentar fazer isso Olha lá Lá vai o Julião pintar mais coisas E, velho, acho que a cada habilidade que a gente aumenta A gente vai ficando melhor ainda É só, terminei a pintura, cara Deixa eu só arrumar meu cabelo Terminei a pintura E, velho, dá um ligue só nessa pintura Que vale, literalmente 100 simeões Mais fama Literalmente Eu consigo 100 simeões Mais fama Vendendo esse negócio, cara Então, cara Eu já consegui mais 100 E, mano Se eu conseguir mais 100 Eu consigo pagar a faculdade Vocês tem noção? Vocês tem noção? Aliás, desbloqueei alguma coisa aqui, ó Pintura de paisagem E pintura de figuras Eu vou fazer essa pintura de figuras Pra ver se, tipo Ela vale mais dinheiro Ou não Vamos ver Olha lá Tá vendo? Dá muito dinheiro Eu preciso muito que você clique no joinha Porque depois dessa pintura Eu vou correr atrás das garotas Sim Irei correr atrás de garotas E eu quero que você comente Vocês queriam uma japonesa, né? Só que nesse vídeo Você vai ver uma Que, mano Nossa, eu desenhei alguma coisa Que não foi uma pintura, não, cara Mas Valeu o dinheiro Mas, bom Cara As garotas Eu conversei com muitas E vocês comentaram muito isso Tipo, conversa com outras também Tá ligado? E, ó Vou mostrar pra vocês Aqui na minha amizade, ó Tem a Alice Que é, tipo, a minha namora Mas Eu não ligo Vamos lá Temos aqui também A A tal de Rebeca Deixa eu ver aqui A Miko Ojo, tá ligado? A Miko Ojo também Que é a japonesa Que vocês comentaram muito Temos também aqui A Angela dos Encantos Aqui a Lana McKinnon Que eu acho que é professora Tenho quase certeza E temos também A Lilith dos Encantos Aí vai de vocês Qual dessas A gente vai conhecer hoje Porém Eu vou chamar Uma por uma Pro encontro E, cara Vamos começar esse negócio Tá ligado? Porque senão A gente fica sem tempo Essa é uma realidade A gente ficaria sem tempo Mas já tô com 200 simeões, cara Olha só Primeiro Eu vou chamar outras Que vocês não conhecem, cara Tem uma aqui Que é bem legal Várias, na verdade São bem legais Mas é uma que eu acho Bem legal aqui Essa jovem adulta aqui E também Essa Lana McKinnon Tá ligado? E também tem essa outra aqui, cara Que já namora, mano Só que eu não sei Como é que ela tá, tá ligado? Só que também Pelo que eu percebi Ela é uma outra espécie De japon... Espécie de japonesa? Desculpa É uma outra japonesa, tá ligado? E, mano Eu vou chamar a Mikojo? Não, não Eu vou chamar essa... Essa Angela dos Encantos Ó, vamos ver se eu consigo Chamar ela pra ir pra outro lugar Calma aí Primeiro eu tenho que fazer isso aqui, ó Ligar o celular Viajar Então vamos que vamos E vamos chamar ela aqui Angela dos Encantos, cara Velho Eu espero que dê tudo certo Comentem Você gostou da Ruiva? Comenta aí Quem prefere a japonesa Ou a Ruiva Comenta aí embaixo Quero muito saber E, mano Aproveita que já deixa o joinha Aí Bora que bora Vamos lá O Julião tá indo lá Vamos lá, Julião É hora de vencer a vida, amigão Antes da faculdade, né? Porque depois da faculdade A gente só vai vencer, só Vamos lá Aqui, galera Nessa pimenta pub É o point dos universitários É onde todos os universitários Vão tirar aquela... Aquela descansada Aliás O Instituto Foxbury É a minha faculdade É essa aqui, tá ligado? Que tá aqui na esquerda Então, mano Eu quis saber Você gostou? Espero que tenha gostado Porque ela tá bem legal Na minha opinião Bora aqui, então Conversar com o povo Aqui no point dos universitários Que eu acho que vai ser bem legal E não vamos perder tempo Porque o Julião vai vencer, mano Beleza Bora que bora O Pikachu tá gostando Olha o Pikachu aqui, galera Beleza E ela tá aqui, cara Essa garota aqui Ela é mais de classe Só que ela é ruiva, né? Galera, é ruiva Não tem como, mano Não tem como Vamos lá Vamos compartilhar ideias, cara Porque eu, na verdade Eu nem sei como ela é Ô, louco Parece outra garota Cara, mas tem garota Pra caramba, né, mano? Caramba Essa cidade aqui de universitário Tem muita garota, cara Eu tô realmente Com o eu pasmo Vamos lá Eu acho melhor a gente Conhecer ela, cara Olha só Vamos ver O que a gente pode Perguntar pra ela Ah, conhecer Conhecer Vamos lá Vamos lá, Julião Pergunta como ela é Vamos ver no que vai dar Vamos lá Quero que você conheça ela De verdade Mano, o pior é que a gente Tá num pequeno Entre aspas Um encontro Sei lá Não sei Não sei Não sei Vamos ver Vamos lá Vamos ver o que ela vai dizer pra gente Conhecer ela é importante, galera Ó, apareceu um negócio aqui no canto Ela é Ela é gastrônoma, cara Caramba, velho Só de ser gastrônoma, mano Já achei maneiro, já Eu já achei maneiro, cara E achei muito legal, mano Vai ser legal conversar com ela Só que ela tem a máscara Ó, mó grossa, né, mano Olha a irmã dela aqui Olha lá Essa era a irmã dela Eu nem convidei ela Ela veio pra cá, cara Legal isso, mano Então vocês já viram como ela é, já Vamos compartilhar ideias aqui Essa daqui também Cara, é legal essa daqui Eu achei ela maneiro Ela é gastrônoma Faz faculdade Não sei se é a mesma faculdade que a minha Mas acredito que é Será que a gente consegue perguntar isso? Qual universidade ela tá? Perguntar sobre carreira É isso? Deixa eu ver Vamos ver como é que é aí Que aí ela explica sobre Ai, olha, mano Aquela outra garota aqui também Que eu também conheço Cara, perguntar sobre carreira Eu quero saber muito sobre a carreira dela Porque, mano Pode ser que ela seja na mesma universidade que eu O que seria bem maluco E legal Vamos lá Vamos lá, Julião Pergunta pra ela E o Junão é um cara muito bonito Ué Ué Ah, não Eu não acredito que ela foi embora Eu não acredito que ela foi embora, mano Ela deixou a gente lá no vácuo, mano Não, não, não Já não gostei Já não gostei Já não gostei dela Vamos na irmã dela Ah, mano Vamos na irmã dela mesmo Dane-se, cara Ela deixou a gente na mão Já não gostei muito A irmã é gêmea mesmo Então É parecida, né, cara Vamos lá Vamos lá Só que ela tá sempre brava Sempre que eu não encontrei Ela tá tensa, tá ligado Ó Ó o rosto dela Sempre, cara Sempre Ah, mas comigo ela conversa normal, cara Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Deixar ela mais feliz, tá ligado Vamos ver Não falei? Ó lá Ela tá desempregada, cara Mas a gente sempre consegue Deixar ela mais de boa E essa garota aqui Eu percebi que é mais legal Que a irmã Mesmo sendo chata Bravinha, né É mais legal que a irmã dela, mano Tenho certeza Olha só Vamos ver o seguinte, então Vamos tentar fazer Alguma coisa mais romântica Galera Vocês estão ligados Que no romance O Julião é brabo, mano Ou não, né Não sei É, não sei Perguntar se é solteira De início Vamos lá Será que a gente já pode falar assim? Não sei, cara Ó lá Ah, ela respondeu, mano Ela é solteira, galera Ela é solteira O que é uma boa, mano O que vocês acham? O Julião deveria ficar com a Gótica das Trevas Não sei, cara Não sei, cara Vamos Vamos elogiar a aparência dela Que é um negócio mais simple Tá ligado? E daí a gente continua prosseguindo É isso Vamos ver Vamos ver Ela tá tensa Será que tem que elogiar ela Ficar mais feliz, cara? Fica, mano Olha lá Que da hora, cara Mano É com essa que o Julião deve ficar, cara Comenta aí E, mano Bem legal a gente ficar mais amigo dela Assim, elogiando a aparência dela Olha A gente tá subindo o coração com ela, mano Tá Eu acho que, mano Eu acho que, mano Sei lá Trocar um número não é algo tão pesado Vamos ver se a gente pode falar com ela Ah, sentou um cara aqui pra conversar com ela Ixi, tio Esses caras são muito folgados, velho Sério São muito folgados O Julião não paga nem no banheiro Ih, já foi todo mundo embora Já Muito legal, né, galera Aproveitando Que tem outras garotas aqui, mano Vamos conversando com elas já Fazer uma apresentação amigável com essa daqui E, velho Porque ela é jovem e adulta também Pode ser que ela esteja na minha universidade, né Então vamos conhecer todos, cara Seguinte, mano Olha só Já estamos aqui em casa Já descansamos Já fizemos tudo que tinha pra fazer E é o seguinte, cara O Gotenzão Tá pintando, né Como vocês sabem Eu falei pra vocês Nós sermos pintores aqui nessa série E, mano Eu consegui vender Um colecionador Por 253 reais Essa pintura Nada a ver Que a gente fez aqui E, mano Praticamente Já paga todo o empréstimo Que a gente pegou Aí Da nossa querida faculdade, né, cara E olha só Dá pra gente pagar o empréstimo agora Depois de vender esse negócio, né Na verdade Primeiro a gente tem que vender Mas o que é bem legal, né, cara Porque, tipo, mano A gente tira muito dinheiro com pintor, velho Sério Muito dinheiro mesmo Pelo que eu percebi aqui, mano É mais fácil tirar dinheiro com pintor Do que com qualquer outra profissão, cara Eu não sei se é realmente isso Mas se for Comenta aí Você que joga muito The Sims É ou não é? Hum... Vamos lá Saldo de empréstimo Valor definido Calma aí 152 Beleza Vamos lá Vamos pagar o empréstimo aí Sem precisar de mais nada Pago Que isso? O João tá com dor de cabeça? Que isso? Ué, vocês ouviram isso? Parece que ele tá com uma dor de cabeça Eu não entendi muito bem Comentei o que foi isso que ele acabou de fazer Eu não entendi muito bem, cara Mas, bom, né, mano Pelo menos deu tudo certo aí E, cara Em 22 horas Eu acho que até menos 19 horas A gente vai entrar na faculdade A gente vai entrar nessa faculdade Nesse episódio mesmo Mas, pra isso Você tem que deixar o joinha aí E comentar O que você acha da faculdade de Foxbury, cara A gente vai entrar nesse episódio ainda Então não sai daqui, cara Realmente eu quero fazer isso Porque, mano É o seguinte, cara Eu acho que Dá pra gente fazer muita coisa aí Mano Só É Indo pra faculdade Eu acho que na faculdade, cara A gente vai poder Fazer muito Tipo assim Além de fazer amigos Virar Literalmente um pintor Completo, tá ligado? Pintor completo E eu acho que dá realmente Pra gente fazer isso Vamos lá Vamos fazer outra pintura aqui Só pra conseguir dinheiro Porque eu não quero ir pobre, tá? Ligado? Pra faculdade, mano Acho que pode ser meio estranho Olha, dá pra gente Dá pra gente fazer uma pintura do lugar Olha Tira a volta dessa porta aqui, vai Vamos ver Olha lá que da hora Que da hora, mano Que da hora, mano Fazendo uma pintura da porta, mano Que nada a ver Mas maneiro, maneiro Vamos lá Vamos ver como é que ele vai terminar Esse negócio aqui E eu acho que ia ficar bem legal, mano Eu acho que ia ficar bem legal Olha lá, olha lá Quase terminando Vamos lá, termina aí, filhão Pra gente ver E, mano Eu acho que ia valer muito Caraca, dá pra vir Por 143 ainda Ô, louco Muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom, sério É muito útil esse dinheiro Que a gente vai tirar, tá ligado? Mas, bom Eu acho melhor agora A gente dar uma saída aqui de casa Antes, ó Falta 16 horas Pra Pro negócio Então, foi o seguinte Eu vou dar uma saída aqui Pra conversar com algumas pessoas Que eu conheci na rua E aí eu volto Quando tiver tudo certinho Beleza? Bora lá Mano Eu não tô entendendo muito bem Mas o meu personagem Tava dormindo Do nada Entrou um cara aqui em casa E pelo que parece Ele tá me hipnotizando Eu realmente não tô entendendo O que que tá acontecendo Cara Eu acho que é Uma espécie de vampiro Não tenho certeza, cara Porque no The Sims Tem umas coisas assim Ah, não Foi mordido, cara Não Eu não sei se é bom ou ruim, galera Comenta aí, por favor, mano Para, filha da mãe Infeliz Caraca Ele não vai parar nunca, não, mano Estou saciado Nem engole a mais Eu não vou transformá-lo Mas, Júlio, você Cara, não me transformou Graças 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 a Deus, cara Sério Filha da mãe Nossa, o cara Acho que pode vir aqui Pegar meu sangue de boa, galera Esse aqui é o fogo, viu, mano Daí o Julião dorme aí no chão, ó Que legal Ó, que legal Agora a gente dormiu aí no chão E vai pra faculdade como, cara Eu não sei Porque falta três horas Tá ligado Nossa, mano Ah, velho Que droga, mano Que droga Eu acho que você quer ir pra faculdade Mais de boa Mas não Pelo que que não Nossa, eu espero que eu acorde a tempo, né Mas, cara É bizarro Aí, pronto Dormir na cama certa Boa, boa Ótimo Agora sim Vai dar uma descansada melhor E vai ser bom pro personagem, cara Olha só Hora de ir pra aula, velho Vambora Vamo com fome mesmo, cara E dane-se, mano Dane-se Só vamos, só Só vamos pra escola Porque agora, mano Eu queria muito Ué Como é que eu vou lá ver? Ah, o Julião só foi pra aula só Caramba, então ele só foi pra aula Eu quero muito ver como é que é a aula dele Tá ligado? 100 cilhões, mano Tá vendo como dá muito bom vender quadro, cara Isso realmente Olha quem chegou aqui Galera, eu juro que eu nem chamei Olá, tudo bem Percebi que seu nome está contudo ultimamente Que tal, batermos um papo? Ah, é porque eu tô ficando famoso, galera Eu até esqueci de falar isso pra vocês Eu tô ficando famoso aqui nesse jogo E olha só Dá uma olhadinha aqui, ó Onde que veio? Aqui mesmo? É aqui na fama Onde que é? Cara, eu não sei onde que veio Aqui, beleza Imagem pública Olha só, minha imagem tá subindo Porque eu faço quadros, cara Isso é muito legal E com esses prêmios A gente pode desbloquear coisas E aí a gente vai ver Mais pra frente Qual que é a melhor pra desbloquear Preciso muito do comentário de vocês Que jogam no jogo Porque, ó Já posso desbloquear notável Ih, comprei notável Não comprei não, peraí Posso desbloquear o Fazendo Contatos E posso desbloquear a Parceria Corporativa Beleza? Então, mano Vai de vocês, tá ligado? Vai de vocês mesmo Eu posso fazer o que eu quiser aqui, beleza? E é isso Enquanto eu tomo um banho aqui A garota tá aqui comigo Ah, toma esse banho aí, Julião Vai Termina o banho aí E bora lá Não, bora dar um bom dia Pelo menos pra ela, tá ligado? E, mano Na verdade Vou levar ela junto comigo, cara Pra faculdade Já que vocês vão querer muito ver A minha nova faculdade Eu sei, eu sei, galera Que vocês querem ver Vamos lá E vamos levar aqui A Lilith Lilith, não dela? Não sei Eu acho que é Lilith, mano Caramba, o nome dela é Lilith Bom, vamos lá Vamos com ela aqui E bora direto pra Foxbury A nossa querida faculdade Que deve ser muito louca, cara Tomoré-Maré E aqui, beleza Apenas estudantes do Instituto Foxbury E aqui temos o que? Uma mansão marítima Marítima Beleza Vamos entrar aqui nesse lugar aqui Porque eu tô bem curioso Pra ver o que é isso, cara Esses predinhos assim Eu não sei muito bem o que é Vamos dar uma olhada, cara Vamos lá Carregando Ai, caramba, cara Tô muito ansioso Pra ver como vai ser esse negócio, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha camerazinha Olha, chegamos E olha Tem gente aqui Tem gente aqui Além de eu e minha amiga Brincou outra amiga, galera Vamos lá Porque a gente também tem que, mano Começar a fazer alguma coisa Pra virar meio que o Crunch dela Ou talvez o namorado dela Aqui na faculdade, né, mano E olha como a faculdade é grande, mano Deve ter muita gente aqui, mano Olha lá Elogiei a aparência dela Ela ficou feliz Cara Olha só que legal, mano Então vamos ver o seguinte, cara Vamos ver o seguinte Vou dar uma pausa aqui no jogo Olha pra minha cara, cara Olha no meu rosto Então vamos ver o seguinte No próximo episódio Caso bata mil joinhas E tenha muito comentário Falando Fica com a ruiva Eu vou chamar ela pra Um encontro Fechou? Então comenta em hashtag Fica com a ruiva Bate mil joinhas E, mano Esse vídeo vai ser muito louco Mano Tem que sair um vídeo desse, beleza? É nóis Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau